Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês Minha nova comprinha Que foi Uma bolsa E não é uma bolsa com o quê? Eu comprei uma bolsa da marca Satinato E essa marca Satinato é de lojas de departamento Lá das lojas Nene Ó, sapatinho Sapatão bonito, né? E eu vou abrir essa bolsa aqui com vocês Eu não sei se todos vocês que estão assistindo acompanharam o canal Eu postei um vídeo que eu vou deixar aqui no card E foi dessa bolsa Eu fiz esse vídeo mostrando a minha bolsa nova há uns meses atrás E eu comprei essa bolsa no valor de R$70 E aqui tá a bolsa do vídeo que eu mostrei pra vocês Muito bonita Eu amei ela, assim, que eu comprei Achei linda Só que aí é a questão Que não presta, né, gente? O negócio estragou com um mês, dois meses E eu fiquei revoltada Olha só como ela tá O zíper tá estragado Ó Aqui a parte de dentro descosturou todinha Ó, ele soltou o pano Essa parte dos zíper Também descosturou na parte de dentro Tanto que as coisas estão... Eu coloco nesse bolsinho aqui E desse daqui eu consigo pegar Então ela rasgou toda Comprei lá na Feira dos Goianos Custou R$70 E, assim, a durabilidade dela é péssima Eu tava bem cansada de ficar gastando bolsas da feira Cagando esses valores de quase R$100 Foi por isso que eu decidi comprar Essa daqui das lojas vinhas Chega de conversa Vou abrir ela pra vocês É uma faca, né? Pelas fotos eu amei Essa música Vou ver o que eu vou achar E se a qualidade dela é tão boa Igual eu tô pensando, né? Porque na foto foi assim Ah, vem aqui Veio aqui E lá O que é isso, Liz? Você tá curiosa? Vai, deixa eu abrir aqui Um papel Olha que linda Uau! É uma bolsa mochila Tem essa cordinha aqui atrás Uma coisa A cor No site das lojas do Remini Lá na fotinha Ela era um laranja mais aberto Tá? Aqui é um laranjinha bem escurinho Laranja bem fechadinho Lá na foto Ela parecia ser um pouquinho maior Tipo uma altura mais ou menos assim Mas eu amei de qualquer forma A nossa, eu achei ela bonita mesmo Aqui tem duas alcinhas Pra usar ela na foto Aqui Tem os reguladores Aqui do lado Tem essas cordinhas Acredito eu que é pra aumentar um pouquinho O espaço aqui Ou é um detalhe Só pra ficar mais bonito Tem essa prisilhinha De abrir Aqui, ó E a parte de dentro Tem um zíper Na parte de dentro Só um zíper Na parte de dentro Eu confesso que eu queria que tivesse um pouco mais de divisões Porque eu carrego tanta tranqueira dentro da bolsa Como vocês bem viram nesse outro vídeo passado Mas tudo bem Agora eu tenho umas necessárias E eu vou dividindo dentro dessas necessárias Ah, tem esse bolsinho aqui também Na parte de fora Ó Achei lindo E tem a cordinha aqui Pra apertar a bolsa E ficar assim Aqui O papelzinho da marca Satinato Ó, eu achei a cor maravilhosa Combina muito, né? O laranja com o verdinho Eu amei essa bolsa Eu escolhi esse estilo Mochilinha Porque é o estilo de bolsa Que eu fico mais à vontade Que eu gosto mais Essa daqui Eu gostei por ela ser mais forte E porque eu também carrego muitas coisas dentro da bolsa Inclusive eu vou ter que fazer uma seleção aí Pra não estragar também a bolsa Porque eu acho que isso conta também A quantidade de coisas que a gente carrega Eu simplesmente amei Amei Ah, tem a marcazinha aqui, ó Satinato Na parte de dentro E eu achei que tem uma qualidade maravilhosa Vamos ver como vai ser a durabilidade Eu volto depois pra contar pra vocês Conforme os medos forem passando É... E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Agora eu vou passar as minhas coisas Dessa bolsa aqui Minha franqueira Pra essa daqui Minha franqueira 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 Se inscreva. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa bastante like aí pra eu poder pagar essa bolsa. Porque como vocês viram no vídeo passado do tênis, se você não acompanha o canal, volta lá e assiste aquele vídeo que está muito legal. Vocês viram que eu comprei um tênis da Nike e eu parcelei ele eternamente. A bolsa foi da mesma forma. Eu parcelei eternamente. Então deixa o like aí pra me ajudar a pagar esse tênis e essa bolsa. E as próximas acessões que vão ver. Se inscreve no canal e deixa seu comentário aí embaixo me contando o que você achou dessa bolsa. E se vocês já compraram bolsas da Satinata na Voz do Nenê. E me conta aí como é a durabilidade que você acha. Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!